Bom dia, meu nome é Arthur, vou apresentar um pouco do meu trabalho no Permanecer 2021-2022. Tive como orientador o professor Daniel Diniz. O título do projeto foi atualização de software, open source para estimação de parâmetros, melhorias para facilitar a interação do usuário. O título do plano de trabalho foi desenvolvimento de módulo e documentação para facilitar a interação do usuário com o software de estimação de parâmetros. O trabalho realizado ao longo desse período consistiu em um estudo sobre o conteúdo envolvido, que foi metodologia da pesquisa, metrologia, estimação de parâmetros. Depois, eu busquei exemplos para entender o funcionamento do software de MTPO. E, nesse início, eu também tive que me familiarizar com as ferramentas de desenvolvimento. Foi o Python, o Jupyte Notebook, a linguagem MacDow e o HTML. O primeiro trabalho consistiu em melhorar os relatórios gerados por esse software, já que ele é um software de estimação de parâmetros, e ele gera vários relatórios sobre essa estimação de parâmetros. Depois desse relatório, eu fiz uma melhoria na entrada de dados, onde, antigamente, o programa, o usuário tinha que colocar esses dados de maneira manual. Agora, ele consegue importar tantos arquivos CSV como arquivos de planilha eletrônica. Depois disso, veio a validação dessa entrada de dados, já que precisava de duas validações. A primeira era validar o código para ver se ele estava funcionando corretamente, e a segunda era validar a maneira como esses dados eram recebidos, porque esses dados podem vir com algumas inconsistências, e precisava de um filtro para mostrar ao usuário onde ele estava cometendo um erro no seu banco de dados. Depois veio a atualização dos exemplos. Todos os exemplos que o MTP tinha, que mostravam ao usuário como fazer a utilização, precisaram ser atualizados para a nova entrada de dados, e, assim, criar uma ferramenta mais estável. Aqui temos o diretório do MTPO, com os módulos utilizados, o README, os exemplos. Dentro dos exemplos, vemos 9. Podemos mostrar aqui o exemplo 2, ele já foi rodado. Aqui temos a base de dados, que é um arquivo Excel, onde a gente tem, primeiro, as grandezas independentes, depois, as grandezas dependentes. E aqui, podemos mostrar também, como é feito esse exemplo no MTPO. Esse exemplo aqui, está no PaiCharme. Aqui você declara o modelo, faz a importação. Aqui, você importa os dados, seleciona o que quer. Também temos, mais explicado, aqui no Jupyter Notebook, onde explica o exemplo, mostra os dados, importa os pacotes, mostra a criação do modelo, e aqui a inclusão dos dados. Participar desse projeto foi um grande desafio, pois, através dele, eu consegui ter um pouco de desenvolvimento, tanto em estatística, como em programação. Eu achei muito importante essa participação, pois é uma melhoria no meu processo de formação acadêmica. Gostaria de agradecer a todos. Gostaria de agradecer.